18 corpos foram encontrados depois do naufrágio no estado do Amapá. 22 pessoas estão desaparecidas. Dor e desespero marcaram a chegada dos primeiros corpos das vítimas do naufrágio do navio Ana Carolina III. Os corpos das vítimas estão sendo trazidos aqui para Amapá em um avião da Força Aérea Brasileira e em seguida são encaminhados para a Politec, onde estão passando pelo processo de identificação e necrópsia. Primeiro nós multiplicamos os serviços. Normalmente tinha duas equipes de médicos legistas, hoje estamos trabalhando com quatro equipes. Os quatro primeiros corpos chegaram na Polícia Técnico-Científica na tarde desta segunda-feira. Tiago veio para liberar o corpo da sobrinha, Juliane Cristina, de 12 anos, que morreu no naufrágio. Ao chegar, ele e a família receberam mais uma triste notícia, a de que o corpo da irmã Marcione, de 35 anos, e da sobrinha Vitória, de 7, haviam sido encontrados. Uma família inteira que está despedaçada, que a gente não sabe, mas a gente precisa ser forte para encarar cada momento, cada desfecho dessa história triste. Até o momento, 18 corpos foram encontrados, oito identificados. O trabalho de translado acontece durante toda esta terça-feira. Que tristeza, né? A gente vai direto para Macapá, onde está a repórter Neyli Flan. Neyli, bom dia para você. E as buscas, já foram retomadas hoje? Bom dia. Já sim, mais de 50 militares trabalham para encontrar pelo menos 12 desaparecidos. Uma lista com os nomes deve ser divulgada ainda hoje pelo governo do Estado. Dos 18 corpos encontrados, oito já foram identificados. Foram montadas duas centrais de acolhimento e apoio para onde as famílias devem ir para passar informações que ajudem na identificação dos corpos resgatados.